Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta quarta-feira. Google encerra a produção do Chromecast. O dispositivo foi lançado em julho de 2013, permitindo transmitir conteúdos de smartphones para TVs. Os modelos atuais continuarão disponíveis até que os estoques sejam esgotados, e atualizações de software continuarão sendo fornecidas. O Chromecast será substituído pelo TV Streamer, com lançamento previsto para setembro por US$ 99, ainda sem disponibilidade no Brasil. As informações são do site Novitocinco Google. John Schumann, cofundador da OpenAI, anuncia a saída da empresa para juntar-se à Anthropik. O profissional era responsável por liderar a equipe responsável pelo refinamento dos modelos de linguagem, além de orientar sobre tecnologias que poderiam apresentar ameaças no futuro. Schumann afirma que deseja focar a mais profundamente no alinhamento de EAS e retornar ao atrabalho técnico-prático. As informações são do site Engadjet. YouTube está testando o formato de anúncios menos intrusivos durante transmissões ao vivo. A ideia é que as propagandas sejam exibidas em uma pequena janela ao lado do vídeo, sem interromper a reprodução. Criadores de conteúdo poderão selecionar essa modalidade nas configurações de monetização de seus canais e defini-la como padrão. Especula-se que isso possa reduzir o uso de bloqueadores de anúncios. O teste será implementado nos próximos meses para usuários e dispositivos selecionados. As informações são do site Android Authority. NVIDIA raspa cerca de 80 anos de conteúdo de vídeo por dia para treinar seus modelos. A empresa coleta dados de plataformas como YouTube e Netflix, usando máquinas virtuais da AWS com IP rotativo para evitar detecção e possíveis bloqueios. Para contornar restrições de direitos autorais, a companhia utiliza registros marcados para uso acadêmico ou não comercial. O YouTube declara que a prática de raspagem de vídeos para treinamento de modelos viola suas barreiras técnicas e regulatórias. As informações são do site TechSpot. Apple afirma que não há valor que Microsoft possa oferecer para substituir Google pelo BIM como motor de busca padrão no Safari. Para a empresa, a ferramenta possui baixa qualidade de pesquisa e capacidade inferior de monetização. Satya Nadella, CEO da Microsoft, propôs pagar até 15 bilhões de dólares por ano e dividir 100% de sua receita do BIM com a Apple, que rejeitou a proposta, ressaltando que o Google é o melhor mecanismo de busca. As informações são do site Windows Central. Estudo indica que sistemas massos possuem lacunas significativas de segurança em comparação com Windows e Linux. Mais de 130 milhões de simulações de ciberataques foram utilizadas para avaliar a eficácia dos sistemas, com o Massos prevenindo apenas 23% deles, em contraste com os 62% e 65% do Windows e Linux, respectivamente. Estima-se um aumento de 50% de malvares direcionados a Max desde o início de 2023, devido à crescente adoção do sistema em ambientes de trabalho. As informações são do site Novitos 5MEC. Brasil é o segundo país mais afetado por roubo online de cartões, segundo o estudo da NordVPN. A empresa analisou mais de 600 mil dados roubados à venda em canais de hackers no Telegram, incluindo o tipo de malware utilizado e a região onde o incidente ocorreu. O EADLIN foi identificado como o malware mais difundido, sendo distribuído por e-mails de phishing, anúncios endanosos e entradas USB comprometidas. Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar no índice. As informações são do site Infomoney. Notícias extraídas da newsletter de Filipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.